Te deram uma chapiscada lá, você tá com o peito sujo, e o que foi isso? Não, isso aqui foi tentar correr dos heróis. Você viu, tentou correr, mas não deu certo? Tentou pular o muro? Como é que foi? É, eu pulei o muro, eles me... eles me tacou pedra. Aí me acertaram, eu caí no chão, o bombado aproveitou e me pisou em mim tudo, machucou minha perna, aí pra você ver, covarde. Falei pra ele, eu não precisava fazer isso, que eu ia ficar quietinho. Rapaz, pulou o muro pra dentro, na hora de pular pra fora... Tava embasado. Neliot, vem cá, quem te pegou na realidade, lá te segurou, não foi a polícia, foi um morador, né? Foi, foi, foi um bombadão grandão lá, fedorento. Agora vem cá, a hora que ele te segurou, que ele te apoiou debaixo do braço, como é que foi a situação aí? Eu passei mal, aí é que eu falei pra ele, chama a polícia, chama a polícia, não faz isso não, os baqueiros tão batendo, o braço do cara tava feio, quente. Aí você desejou a polícia? Aí eu pedi pra ele chamar a polícia. Na hora que ele tava me batendo, ele tava ruim não, mas na hora que ele me colocou assim, debaixo do braço dele, assim, aí eu comecei a passar mal. Fazer uma cena de vômito, eu pensei que esse baqueiro tava bravo, mas ele tava mais. E ele pagou de polícia também, rapaz. Sai, não, você fica na poção, fica na poção. A gente só vai tomar pedrada. Não tinha revólver, tacou pedra. O nelito.